Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, e eu vou mudar essa introdução, porque toda vez eu faço igual, você deve estar de saco cheio já, né? Eu sou o Renato Tchallian e muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Primeira vez no canal, acabou de chegar, seja muito bem-vindo, meu irmão, canal de Umbanda e religiosidade. Me dá uma chance, já se inscreve no canal. Eu espero mesmo que você goste. Pra você que já é inscrito, já faz parte da família Devaneios, já se acomoda aqui no Banco do Carona e vem comigo bater um papo. O que a gente vai falar hoje? Qual que é o assunto hoje do vídeo? Eu vou falar de uma pergunta que eu recebi, que talvez seja a pergunta de muita gente. Renato, eu sou o pagão. Eu não fui batizado. Tem problema pra Umbanda? Meus guias vão chegar? Vamos falar sobre isso? Pois bem, vamos antes de mais nada definir o que é o paganismo. Vamos falar um pouquinho disso? Bem simples, porque eu não tenho propriedade pra falar muito a fundo sobre o assunto. Porém, o termo pagão, oriundo do latim, quer dizer rústico. E esse termo foi trazido pelo cristianismo, pelo catolicismo, carregando um peso pejorativo pra determinar todos aqueles que não eram convertidos ao cristianismo. Ou seja, na visão católica, quem não se convertia pra igreja católica permanecia sendo pagão e, desta forma, estava condenado ao inferno. Além disso, toda e qualquer outra religião ou manifestação religiosa que não a católica, pra eles também era considerado uma religião pagã. Ou seja, uma religião que não tem salvação. Então, fazer um culto na natureza, alguma coisa. Tudo isso são formas pagãs de se louvar o divino. Então, por mais que você faça, não tem jeito, você não está salvo, você está perdido no mundo. Essa era a visão católica. E, pra já garantir, desde sempre, que a pessoa permanecesse, crescesse e se criasse dentro do catolicismo, eles falavam que a pessoa só não seria mais pagã ao se batizar na igreja católica, o que era feito quando, né, já de bebê. Então, desde sempre você estava lá dentro. O que é uma forma, até, de você manter os seus fiéis pelo medo. Às vezes a pessoa não está ali porque ela quer, ela está ali porque ela tem medo, porque ela não quer a condenação, ela não quer ir pro inferno, enfim. E, nós brasileiros, enraizados, arraigados como somos na religião católica, nos costumes católicos, embora sejamos um Estado laico, a gente carrega muito isso, de, ai, meu Deus do céu, eu sou pagão, ai, meu Deus do céu, isso é pecado. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, meus irmãos. A Umbanda não tem esse sentido de pecado. Não tem. Eu sei, eu já falei isso em alguns vídeos, que aprender é muito fácil. Desaprender é dificílimo. Dificílimo mesmo. Então, você cresce com isso na cabeça. Não faz isso que é pecado, não faz aquilo que é pecado. Isso é errado, você vai pro inferno, você vai pro céu. A gente cresce com esse sentido de céu e inferno, que na nossa visão da Umbanda não existe. O pecado, pra nós, são conceitos que não existem. Por quê? A Umbanda entende que você já tem no teu dia a dia tanto peso pra carregar, é preocupação com trabalho ou com desemprego, com o filho na escola, com tanta coisa que acontece, com preocupação de condução ou de carro, ou de se o filho tá bem na escola, se não tá bem na escola, com o marido, com a mulher. É tanta coisa pra você se preocupar, aí você tem que se preocupar também, se você pegar um pouquinho mais de comida, é pecado, é agula, você vai pro inferno. Você percebe que a gente acaba, sabe, se prendendo muito e às vezes segurando uma coisa que pode ser a nossa realidade e a gente deixa incubado lá dentro. A Umbanda prega a felicidade, desde que você não torne o seu irmão infeliz, que respeite o livre-arbítrio do outro, mas que busque a sua felicidade, que você se encontre enquanto ser humano, que você encontre a sua missão aqui na Terra e que você a faça. isso pro conceito de pecado. Pro conceito de pagão, não é tão diferente, a gente não tem, a gente não carrega essa mesma visão. O sacramento do batismo serve pra tirar o pecado original. O pecado original que não é a relação sexual do pai e da mãe. O pecado original que é a Eva ter mordido a maçã, ter dado pra Adão a maçã. Então, na Umbanda não existe o ser pagão. Todo ser, quando encarna, já vem abençoado e amparado pelos pais e mães orixás, pelos pais e mães caboclos e caboclos, pretos velhos e pretas velhas e assim por diante. Nossa visão de mundo é diferente. Não adianta. Então, vai atrapalhar no teu desenvolvimento medílico o fato de você ser pagão? Em hipótese nenhuma. Relator, eu nunca fui batizado na igreja católica, eu sou o pagão. Mas eu também não quero ser batizado na Umbanda. Tem problema? Não? Nenhum. 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 Tá? Segue a tua vida. Seja feliz. Antes. Seja feliz. E seja bom. Antes de você não ser batizado em lugar nenhum e fazer o bem, fazer a caridade, do que você ser batizado e fazer igual o Hitler fez. Hitler era batizado. Hitler ia na missa. Vai atrapalhar? Não, não vai. Sou pagão. Não muda a vida tua dentro da Umbanda. Em lugar nenhum, na verdade. Dentro do meu fundamento daquilo que eu acredito. Renato, não me batizei na católica, quero me batizar na Umbanda. Bem-vindo, meu irmão. Pode se batizar, sejamos muito felizes. Muito felizes. Renato, já sou batizado na Umbanda, posso me batizar de novo? Olha, o batismo ele é indelével. Se você se sentir à vontade de se batizar de novo na Umbanda, seja feliz. Eu, Renato, por exemplo, eu fui quando bebe batizado na igreja católica. Depois, já de grande, eu fui batizado na Umbanda e passei por mais um batismo na Umbanda depois. Que é a primeira das obrigações aos orixás, que é a obrigação ao xalá. É considerado um batismo também. Assim como o primeiro batismo que eu fiz lá aos meus 11 anos de idade lá no terreiro. Então, pode ser batizado na católica e pode se batizar na Umbanda. Pode não ser batizado na católica e pode se batizar na Umbanda. Pode se batizar na Umbanda e batizar de novo na Umbanda, se quiser. Seja feliz. Tá bom? Se gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Me deixa saber qual é a tua realidade, qual é a tua experiência e vivência nesse assunto. É legal a gente trocar essa ideia. Na descrição do vídeo estão todas as minhas redes sociais. Vai lá, me segue lá no Instagram, no Face. Enfim, tem o nosso e-mail, tem o terreiro que a gente frequenta. Tá? Deixo também, mais que recomendado, o link na descrição, o e-book gratuito de Educação Mediúnica com o Paulo Ludogero. O e-book é de graça. Se intera sobre o assunto, se você quiser fazer o curso, tem um valor a ser investido. mas é muito pouco perto do retorno que te dá. Tá bom? Meu irmão, minha irmã, não tenho palavras para agradecer. Minha gratidão, eterna, como sempre. Meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço a cada um de vocês, no coração de cada um de vocês. e um grande abraço a cada um de vocês. E aí, e um grande abraço a cada um de vocês. E aí,